E agora nós estamos de volta para falar de esporte. Nosso primeiro destaque vai para a Série D, onde a Tuna decepcionou mais uma vez os torcedores ao perder para o Motoclube do Maranhão. O Castanhal venceu ao voltar para casa numa partida cheia de contratempos. Olha só. Teve de tudo na volta para casa do Castanhal. A partida contra o Tocantinópolis começou atrasada cerca de 50 minutos, pois o adversário, que estava hospedado em Belém, enfrentou problemas com a interdição em um trecho da BR. Nos acréscimos do primeiro tempo, Elias fez de cabeça 1 a 0. Agora perceba a queda na qualidade das imagens quando o Tocantinópolis empatou. É quase que impossível ver a bola. O sistema de iluminação do estádio não estava funcionando e a partida seguiu a si mesmo. E foi, literalmente, no apagar das luzes que o Castanhal chegou ao gol da vitória, já nos acréscimos com o Gui Campana. 2 a 1 foi o placar do jogo. Em São Luís, nova decepção da Tuna. O Motoclube nem precisou de muito esforço para fazer 2 a 0 e dar sequência a uma campanha com 100% de aproveitamento dentro de casa. A Tuna continua na lanterna.